Muitos músicos chegam até a mim com a seguinte reclamação. Vinícius, eu não tenho dinheiro, eu estou desistindo da carreira, não sei mais o que fazer. Queria saber de você, é possível começar ou continuar uma carreira sem ter grana, sem ter dinheiro? E normalmente quando eu ouço essa reclamação, obviamente que eu não vou dar uma resposta de bate pronto, porque você deve estar ouvindo isso e estar pensando, é óbvio que você precisa investir numa carreira. Mas é importante você entender o que está por trás, o contexto dessa pergunta. Quem faz essa pergunta, né? E normalmente 80% dos músicos que perguntam isso, eles estão desanimados porque não têm dinheiro, porque estão pensando, estão gerindo as suas carreiras de forma totalmente errada, da pior forma possível. É importante que o músico tenha metas e saiba gerir essas metas para que o seu plano final, para que o objetivo final da sua carreira seja alcançado, seja conquistado. Vinícius, não tenho grana, não sei o que fazer, sei quais são as metas, mas não tenho dinheiro para executá-las. Vamos usar a regra do o quê, como e quando. O que você precisa fazer, você já sabe, são as metas, né? Qual é a primeira meta que você tem definida? Já está aí na sua cabeça? Como você pode trazer essa meta à realidade, né? Não tenho dinheiro, maravilha. Não tenho recurso próprio, mas você pode conseguir esse recurso? Você pode trabalhar, fazer um trabalho extra, um serviço extra? Você pode chamar um investidor para investir em você? Chamar um parceiro? Quais recursos, ainda que não sejam próprios, você pode trazer para que essa primeira meta se concretize? Ah não, Vinícius, eu não posso, eu estou desempregado. É muito fácil, cara, você falar que está desempregado. Mas você tem saúde, meu amigo. Você tem saúde, você está vivo, você está respirando. Então, mesmo desempregado, você pode correr atrás desse valor. Eu vou te dar um exemplo claro disso, né? Por que eu estou falando isso? Eu tenho um aluno, o Gilson, que inclusive me autorizou a estar falando disso para vocês. Ele comprou o meu curso recentemente e disse Vinícius, estou comprando o teu curso com parte do valor que eu recebi do carro que eu vendi. Ele vendeu o carro, ele vai estar investindo a grana do carro na carreira dele, na parte de produção musical, no audiovisual que ele vai estar fazendo, enfim, na parte de contatos, publicidade. E já começou a investir no conhecimento, né? Hoje ele é um dos meus alunos e é um dos caras que eu tenho o maior prazer em estar atendendo e estar perto, porque mostra o que quer. Da mesma forma, ele está desempregado. Ele falou, olha, estou desempregado, mas é isso que eu quero. Eu quero viver, eu quero ser um músico. Nada vai me separar disso. Esse é um exemplo, meu amigo. Então, não estou falando para você vender o seu carro, vender a sua casa, nada disso. Mas quando a gente quer, não é que dá um jeito, mas nós conseguimos analisar quais as nossas competências e como essas competências podem ser usadas para que, de alguma forma, a gente tenha algum tipo de retorno e esse retorno seja utilizado na nossa carreira. E aí a gente fala de passo a passo, porque, por exemplo, para você gravar um single, você não vai precisar de 20 mil reais, de 15 mil reais, de 5 mil reais. Dependendo do lugar que você está e do estúdio, com mil reais ou até menos você consegue essa quantia. E, obviamente, você vai focar o teu primeiro esforço nessa primeira meta. Consegui, maravilha, matei essa primeira meta? Você tem a segunda, você tem a terceira. E aí você vê que, paulatinamente, você vai eliminando as metas, você vai superando esses obstáculos. E quando você olha para trás, você vê a caminhada que você fez até o momento que você está vivendo agora. E quando você olha para isso, quando você olha para o que já passou, você vê que, cara, você percorreu uma jornada que agora está muito menor do que estava antes. E aí, nesse momento, você já vai ter essa resposta. Cara, é possível, é possível, sem ter, a princípio, dinheiro, sem ter uma grana, você começar. Porque você começa com isso aqui, com a cabeça, planejando o espaço para conseguir o recurso e investir da forma mais sábia para ter o retorno lá na frente. Muitos músicos desconhecem isso e olham para o final do processo. Eles enxergam suas carreiras como pontos únicos de transferência, daqui para lá só. Mas existe uma jornada, existem passos que você precisa dar. E passo a passo, você pode ir concluindo essa jornada, quando você tem muito bem definido na sua cabeça quais são as metas, o que fazer, como fazer. Quando você coloca prazos também em cima disso, fica muito mais simples. Não é fácil, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite, mas é super possível. Organize-se, cara. Crie metas e destrinche essas metas sabendo como você pode concluí-las e dando um prazo para que isso aconteça. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui e te vejo em breve. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.